E aí pessoal, hoje estou estreando o jogo Guilty Gears E eu peço para que vocês assistam o vídeo até o final, comentem, deixem seu comentário que é muito importante, se inscrevam e bora para o vídeo no Pix da GameDove que está na descrição e seja membro também do canal, yes! Transcrição e Legendas por Querida Criança Transcrição e Legendas por Querida Criança Transcrição e Legendas por Querida Criança Puxa vida, cara, deixa eu bater um pouquinho Buster! Não é um personagem de agarrão, mas o golpe dele é igual do Gorodaimon Não é uma porrada Buster! Bora para a luta online, yes! A luta online demorou só um pouquinho, gente, pela estreia, mas vale a pena jogar Vamos ver como que é essa luta Segura aí meu golpe Olha, gente, eu tenho mais recursos para sair de bonecos que zoneiam Puxa vida! Não pode! Agora você vai ver! Não contavam com minhas... Ei, eu faço na sua magia Eita! O risco aí Meu! Eu preciso... Ah, cara! Ah, não, meu! Agora você vai ver... Virar esse jogo, gente! Para com isso, Buster! Fica só um pouquinho Agora eu preciso... Meu! Tá complicado aqui, calma! Vixi, vida! Para com isso! Olha, eu consegui agarrar, gente, com a mão Jogando ele Ah! Toma! Eita! Agora você vai ver Segura aí! Agora você vai ver Puxa vida! Eita! Conceito de estratégia Segura aí, meu! Meu especial? Porrada! Meu amor, é muito rápido esse jogo Mas assim, a diferença é que Esse meu personagem Eu não consigo andar com ele Como os outros andam na tela Dá pra lutar Agora vai tomar o Buster Vai tudo! Meu! Muito louco! Vale a pena, pessoal Comprar Esse jogo Vamos continuar aqui no online Pessoal, essa barra azul aqui, ó Serve pra duas coisas Eu posso interromper o golpe E encher meu especial lá embaixo Caralho! Eita! Vai! Ó, eu tenho esse meu golpe também Que eu posso Me jogar no chão Que acerta ele lá do outro lado Eita! Vai no chão Porrada! Porrada! O dano é demais E o importante é ganhar. Last Rock! E a música do meu personagem é muito da hora. Ah, vai ficar pelando com a sua magia? Não tenho medo não! Toma, minha porrada. Gente, meu braço, olha, vai na metade da tela. Toma! Ah! Meu pé com o Equipital. Vale a pena treinar mais um pouco. Eu não tinha ouvido. Calma lá. Ah, meu. Consegui acertar meu golpe. Vamos apagar. Segura aí minha mão agora. Eita! Ah... Vai. Vem. Bastard! Vai que você tá morrendo, cara! Pessoal, a defesa desses personagens tem três. Uma que você pode defender o normal, né? E não defendendo pra trás. O outro você tem a defesa segurando dois botões. E também tem a defesa que parece o Perry. Mas é muito bom esse jogo. Vale a pena. Ah, cara. Chega com isso. Porrada. Que coisa mais vem? Vai, vai, vai. Vai, vai. Bastard! Vai, segura essa. Que coisa Bastard Agora Ah Fica só mais lento Tem medo não Meu personagem é uma mistura de Zangief com Diamond Nasceu ele Muito louco Muito bom jogo gente Vale a pena Comprar E a gente jogar aí pessoal E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Compartilhem esse vídeo com seus amigos e amigas Comentem o que vocês acharam desse jogo O que vocês acharam também Até porque eu preciso melhorar Preciso treinar bastante com ele Então pessoal Espero vocês E um like E a gente jogar Então é isso aí Tchau